essa aqui gente é mariquinha, estamos aqui na casa de mariquinha, hoje ela vai ajeitar os cabelos dela estão vendo aqui o antes e depois vamos ver o depois aqui é a casa dela, que hoje a gente veio cortar o cabelo dela, minha pessoa que veio cortar ela está aqui, manda um oi aí, diga oi pessoal, se inscreva no tv madruga do modesto é isso aí, vamos lá gente, vamos para o passo a passo agora e vamos começar pessoal, é isso aí, vamos dar uma paradinha, cabelo de mariquinha, vamos cortar agora, dar uma parada boa aqui é a franja dela, como vocês estão vendo, aqui é a franja, vou começar aqui pela franja olha pessoal, estou cortando mesmo para vocês não pensarem que é mentira é isso aí, uma paradinha de leve, muito pouco cabelo que ela deixou crescer bastante esperando para mim vir, é isso aí está vendo pessoal, como está ficando já uma paradinha, está vendo, como está ficando está vendo pessoal, como está ficando, deixa eu dar para o rapaz, está aí aí pessoal, está vendo, ficou assim o corte, que mariquinha gosta de usar assim, está vendo, ficou assim o corte que é o estilo dela, que ela gosta assim do corte, deixa eu ir para cá, viu pessoal, ficou bem volumoso aqui atrás e agora gente, a gente vai para o segundo passo, que vamos pintar o cabelo de dona mariquinha, vamos lá aí gente, eu estou preparando aqui agora, a tintura, o cabelo, vou abrir essa aqui também vamos lá, vou misturar aqui, aí vou começar a aplicar tá aparecendo, tá vendo gente, vou começar a aplicar aqui com o pincel vem pessoal, eu vou aplicar no cabelo todo e daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês aqui ó, está apanhando o cabelo de mariquinha, que foi apanhado, que foi cortado o mariquinha está ali com a bolsa já no cabelo, né, esperando 30 minutos no cabelo o produto está saindo, tá vendo, eu vou botar esse outro produto aqui, que é o fixador, quando sair mais para fixar a cor, ter mais duração, esse aqui é o fixador que dá mais hidratação e faz, tenta durar mais tempo no cabelo, tá vendo, olha como ele fica, é né, esse é o fixador aqui ó, que faz, tenta durar mais tempo no cabelo, aí aqui agora vai enxaguar né agora? é, pode enxaguar agora, vamos enxaguar aqui gente vamos lá é quando coisa mais, né, é porque está molhada ainda, aí não vê a cor totalmente mas, quando ele secar totalmente, aí vai ver a cor dele como ele ficou é isso mesmo achou mais melhor essa cor do que a outra, não foi? tá mais claro tá mais claro foi espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje o passo a passo, né, pintando o cabelo, cortando como o cabelo da senhora é liso, não deu para ver a cor que realmente ficou, né porque ela não gosta que seque o cabelo, né, que o dela já lisa, ela gosta que seca naturalmente mas, espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje quem não foi inscrito ainda, compartilha se inscreve no canal e deixe like aí para a gente pessoal e até um próximo vlog o parque tá vendo o parque o parque aqui em Surubim e agora estamos indo para casa dá para ver o parque todinho tá vendo? aqui pessoal, é um parque que armaram no caminho da gente ir para casa tá vendo? parque de diversão para as crianças é bonito pois é eu sou eu sou tá vendo? em eu sou Agora pessoal, estamos chegando já em casa Olha a natureza verde Eu moro ali Vamos descer essa ladeira Quando pessoal, estava bastante seio Vocês se lembram que a gente mostrou um vídeo Que aqui estava tudo seco Olha agora como é que está Maravilhosa a paisagem Estava tudo seco Tudo seco mesmo Terra seca pessoal Agora está bem verdinho Está vendo? 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 Está vendo?